O apresentador do TV Fama Nelson Rubens, foto, reprodução, relíquias da emissora, os programas TV Fama e Super Pop e, dobradinha noturna diária da Rede TV, registraram alta audiência na noite da última quarta-feira, 23 de maio, de acordo com os dados consolidados do Ibope na Grandição Paulo, Fabiola Gadelha bate o pé na Record, faz exigência e se recusa a atirar Foto com fãs O programa de Nelson Rubens e Flávia Noronha alcançou 3,0 pontos de média, 5,0 pontos de pico e 4,3% de share, participação nos televisores ligados, e figurou em quarto lugar no ranking de canais abertos, e exibido depois, das 22 horas e 25 minutos a 0 hora, o Super Pop, apresentado por Luciana Gimenez, seguiu em alta, segurou os bons índices e crava o 3,0 pontos de média, 5,1% de participação nos televisores e 3,6 pontos de pico, Luciana Gimenez. Deve deixar a RedeTV, depois de um turbilhão de informações nos últimos meses quanto a separação de Luciana Gimenez, que era casada com Marcelo de Carvalho, as coisas pareciam que iriam se acalmar, mas não é bem isso que está acontecendo, Emília Araújo está irritada com Boninho e insatisfeita com a Globo, saiba o motivo segundo informações do jornalista Flávio Rico, a permanência dela no casting da emissora tem ficado cada vez mais difícil, Luciana não estaria mais tão empolgada em dar continuidade ao seu trabalho na emissora e ensaia uma saída, em se tratando de televisão e de acordo com essas fontes, Luciana estaria disposta a buscar outras opções para sua vida e carreira, até porque já está há muito tempo, fazendo a mesma coisa, de qualquer forma, fontes próximas revelam que nada será feito caso, Luciana Gimenez não tenha segurança, é importante relembrar também forte interesse da Record no passe, da apresentadora no passado, a assessoria de comunicação da apresentadora a postura rebateu a informação por todos, esses anos, Luciana sempre foi muito fiel à rede TV como é do conhecimento de, todos, nos últimos anos ela foi assediada por outros veículos, no Brasil e no exterior, caso da ABC, acredito que nesse aspecto nada mudou em relação a postura profissional dela, com a emissora, Bruna Marquezine dá trabalho e dor de cabeça na Globo Siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui